Bom, eu quero mostrar, tem a foto dela aí, por favor, Rogério, coloca pra mim, por favor, essa é a moça, essa é a moça, eu queria a foto dela agredida, ela fez uma postagem que chamou a atenção, essa mulher foi vítima de agressão e resolveu divulgar isso, tornar público isso, ela fez um post com fotos pra encorajar outras mulheres a denunciar os abusos, olha, eu não sei, enche a tela, por favor, pro pessoal ver bem, o rosto machucado, a boca machucada, o nome dela é Carla Regina, a Carla namorou um rapaz um ano e oito meses, quase dois anos, dá tempo de conhecer bem a pessoa, aí o casal resolveu morar junto, aí o casal resolveu morar junto, foi aí que começaram as agressões, foram quatro meses meses de sofrimento, o agressor mudou, quando namorava cada um na sua casa, era um tipo de relação, quando eles foram morar juntos, ele se transformou, ele mudou e passou a agredi-la, o próprio namorado, aí ela fez o registro, ela chamou a polícia, ela fez a divulgação, ele foi preso, mas não ficou muito tempo não, pagou fiança e já está nas ruas, quem é que está com medo agora, ele que foi solto ou ela que está presa dentro de casa? O desabafo feito em uma rede social veio acompanhado de fotos com as marcas de agressão, Carla pediu para não divulgarmos a foto do agressor, depois do ocorrido, o instalador de climatizadores de 25 anos teria recebido várias ameaças, o casal namorou um ano e oito meses e há quatro meses decidiu morar junto, segundo Carla, na época do namoro, o companheiro já havia dado alguns empurrões nela, mas as agressões físicas começaram para valer, depois que os dois passaram a dividir o mesmo teto, ela diz que o perdoou três vezes, mas nessa última briga tomou coragem e procurou a polícia. A vendedora conta que a discussão começou porque ele deixou a gasolina do carro acabar e ela precisou chamar um mototáxi para buscar o combustível. E essa não teria sido a primeira vez, Carla diz que foi espancada com vários socos, mas que conseguiu fugir. Na hora que eu me vi correndo no meio da rua, toda machucada, minha boca no momento estava sangrando e eu peguei e falei, não, minha mãe me criou, fui muito bem educada, eu não mereço também e ficar escondendo isso de todo mundo, porque não foi a primeira vez. Meu medo era como eu ia enfrentar todo mundo depois se eu colocasse a cara a tapa de falar para todo mundo como ele era. Meu medo era o julgamento, eu pensava mais nos outros do que em mim, eu não pensava em mim. O companheiro de Carla foi detido e liberado após pagar fiança de um salário mínimo. Ele foi enquadrado na Lei Maria da Penha pelos crimes de ameaça e lesão corporal. Além disso, como medida protetiva, o rapaz terá que manter distância dela. Eu quero focar no meu trabalho, na minha saúde, na minha saúde mental principalmente, porque a mente é o que mais... a mente e o coração. O coração fica assim, destroçado. Eu tenho que me amar primeiro, para depois amar o meu próximo, só que se o meu próximo está fazendo isso comigo, ele não me ama. Olha, ô Lombardi, tá aí a moça, acabou sendo agredida. Ela que abre o olho, hein? Ela que abre o olho. Então ela vai ter que ficar muito esperta, mas muito esperta mesmo, porque se esse sujeito foi preso, imagina se ele agora, o que vai acontecer? Se antes de ser preso, ele já agrediu, imagina depois de preso.